Vamos encerrar o IPTV2 de hoje com uma notícia boa, inspiradora aqui da nossa região. Júcie Ellen Romeu, lutadora de boxe de Rio Claro, estreou hoje com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris. Parentes e amigos se reuniram de manhã para assistir a luta no espaço onde ela começou a treinar. Silêncio no bairro Terra Nova, em Rio Claro. Olhos vidrados na tela, é que hoje a filha dessa terra fez algo novo, novo, mas esperado. A Júcie Ellen acaba sendo um exemplo para todos nós, cada nova criança que entra aqui na academia e vê as fotos da Júcie Ellen pendurada por aí, sabe que tem chance de chegar lá. Carol é irmã da Júcie Ellen, se reuniu com os amigos da atleta no espaço onde ela treinou a vida toda e viveu cada emoção dessa luta. Da euforia ao desespero, da atenção plena, a impaciência. Ai, pera, só um minutinho. Calma, calma. E a gente estava do lado dela quando tudo mudou. A Júcie Ellen Romeu, a vitória! Brasil! Como para ela, é um grande sonho estar lá, passar nessa estreia. É uma emoção muito grande, tanto para ela, é um passo enorme na carreira dela, assim como para a gente com a vida também. Ela demonstrou toda a garra, toda a força da mulher negra brasileira, foi lá e buscou essa vitória. Lutou muito bem o último round e carimbou o passaporte para as cortas de final. Do bairro de periferia, no interior de São Paulo, até as Olimpíadas de Paris, foi aquela história clássica. A menina pobre e batalhadora lutou literalmente contra os próprios desafios e os adversários, até chegar lá. E por si só, essa é uma história vitoriosa. Mas será que a Júcie, como é chamada pelos amigos, é reduzida a essa narrativa? Não. A Júcie não é só isso. Ela é disciplina, força de vontade, companheira e ela ama o boxe, mano. O que eu tenho para te falar é que ela é apaixonada por esse esporte. Ela abdicou muita coisa da vida dela para estar ali hoje. O Daniel já morou com a Júcie Ellen na adolescência. Dividiram mais que a casa, os sonhos foram partilhados. E a expectativa, nesta sexta-feira, encontrou a realidade. E então, o que mais esperar? Medalha, 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 medalha. Só isso que eu tenho para te falar. Medalha, medalha. Eu estou muito confiante. Ela vem fazendo uma temporada muito boa esse ano. Foi campeã pan-americana agora, veio muito bem. Chegou nos Jogos Olímpicos dando esse show de boxe contra um país fortíssimo de tradição no boxe também. Mas enquanto o Brasil vibrava com a Júcie, teve uma pessoa que não assistiu à luta. Eu tenho para mim que eu assistindo ali, é perigoso até eu cair, porque o nervoso é demais, é demais mesmo. Então eu prefiro ficar sem ver. Hoje você foi fazer outra coisa durante a luta. Eu fui dar banho no cachorro. Ao final da luta, o primeiro áudio da Júcie Ellen foi para a mãe. Ai, nossa, estou leve, estou livre. Ai, ainda bem que eu ganhei. Um beijo, um abraço e vamos com tudo para a próxima, que eu vou ganhar porque eu quero muito minha medalha. E é isso, mãe. E ela vai trazer a tão sonhada medalha dela para ela colocar junto com as outras que ela já tem. E eu tenho certeza que isso aí vai acontecer. É o sonho dela. Agora uma pergunta importante nesse momento. Afinal, a senhora vai assistir? Não. Se eu não assistir essa que foi estranha, eu vou assistir a final. De jeito nenhum. Não conta comigo, não. Muito legal, né? Imagina só o orgulho para essa mãe, para essa família acompanhando toda essa garra aí, todos esses anos de muito trabalho, muito suor, muita luta realmente para vencer lá nos Jogos Olímpicos. E a próxima luta da Júcia Ellen vai ser no domingo agora, às 6h15 da manhã. Se ela vencer, ela avança para a semifinal da categoria até 57kg, também chamada de categoria peso pena. Então, ganhando está na semifinal. E estando na semifinal, já garante uma medalha, pelo menos a de bronze. No boxe não tem disputa pela medalha de bronze. Então, se ela vencer no domingo, a gente já pode comemorar pelo menos uma medalha de bronze, que já é, ela estando lá, já é uma vitória. Mais uma medalha para coroar toda essa luta e a família, os amigos, claro, vão fazer a festa também no domingo de manhã.